Mais um vídeo dedicado ao escritor e historiador da vida literária brasileira, o José Brito Broca. Brito Broca morreu, tragicamente, vitimado por um atropelamento, um automóvel que vinha em alta velocidade, na madrugada de sábado para domingo, do dia 20 de agosto de 1961, colheu o Brito Broca na calçada e arrastou-o pela praia do Flamengo, por alguns metros, suprimindo-lhe a vida antes que ele completasse 58 anos de idade. Essa morte foi recebida com um grande... como é que eu diria a palavra? Um grande susto, né? Ele estava no ápice da sua produção literária, da sua vida pessoal, ainda jovem, ainda com vários projetos à espera de conclusão, com várias ideias, né? Então, essa morte foi recebida com estupor, foi recebida com espanto, né? Com pasmo. E alguns amigos que com ele conviveram, que eram próximos, né? A intelectualidade brasileira e aquela que se encontrava situada no Rio de Janeiro da época, né? Amigos com os quais ele privou nessa sua condição de jornalista literário, muitos desses amigos escreveram necrológicos, escreveram textos de lamento, textos de registro, de triste registro desse acontecimento tão trágico na vida de Brito Broca e na vida dos amigos de uma maneira geral, né? Eu recolhi aqui um texto que foi publicado dois dias depois de sua morte, no dia 23 de agosto de 1961, nas páginas do Jornal Carioca, o Correio da Manhã. É um texto de Carlos Drummond de Andrade, o nosso grande poeta itabirano, né? Os nossos mais ilustres nomes da poesia brasileira, que privava também da amizade do Brito Broca, né? Com o qual convivia, com o qual tinha relações de amizade, né? Próximas. O Carlos Drummond de Andrade escreve um texto cujo nome é Ameno Companheiro, né? Publicado, como eu disse, nesse jornal. Carlos Drummond de Andrade, que era um ano mais velho, exatamente um ano mais velho que Brito Broca, Ambros de outubro, o Carlos Drummond de outubro de 1902 e o Brito Broca, tendo nascido em outubro de 1903, como eu já disse. Então, é um texto comovente aqui do Carlos Drummond de Andrade sobre essa morte tão inesperada, né? Vai dizer o Drummond. Muito me custou telefonar para um tétrico serviço de informação sobre a entrada de cadáveres do Instituto Médico Legal, perguntando se estava lá o corpo de Brito Broca. No dia anterior, via-se no estado de São Paulo o artigo do escritor sobre o fantástico na literatura. Apareciam suas notas não assinadas no suplemento do Correio da Manhã, em torno de livros e figuras literárias. Na manhã mesma de domingo, o Correio trouxe outro artigo seu, a propósito de duelos de escritores. Era, pois, Brito Broca, vivendo e nadando no mar da literatura, que constituía seu mar exclusivo e, de repente, o que era um ameno e leal companheiro de letras, uma presença, um mover-se contínuo, se transforma em corpo. Já não nos referimos a Brito Broca, e sim a seus despojos, submetidos aos ritos da autópsia e do embalsamamento. Ele, que tanto amava os seus fins de semana, transformando-se, então, numa segunda personagem, liberta dos compromissos jornalísticos e literários, e mais próxima do bar que, da biblioteca, encontrava, num fim de semana, a sua morte. A morte burra, sem sentido, que depende do acaso ou da inconstância dos motorizados. O porquê é sábado, do poeta Vinícius, tinha importância particular na vida de Brito Broca. A semana toda, partava-se de trabalhar, abstendo-se mesmo do uísque das tardes de autógrafo, a que tinha de comparecer e que, durante algum tempo, armazenava num frasquinho guardado no bolso, pois só aos sábados se permitia o abandono da disciplina quase assética de seu ofício. E foi, no fim, e foi no final de uma noite de sábado, que o carro o pegou na rua e o trucidou, no interior de suas singelas férias semanais da literatura. Seu elogio é feito pela voz geral dos escritores. Todos lhe queriam bem e muitos lhe devem alguma coisa. Era o homem precioso que conhecia uma data, o título de um livro esquecido, um episódio literário de 1900 ou de 1850, no Brasil ou na França. O pesquisador de Agudo Faro, que derrubava montanhas na Biblioteca Nacional para descobrir as coisas na fonte. E tudo convertia em matéria de jornal. Muitos anos velada sob a máscara de Alceste, escolhida na juventude, mas da qual não copiara a cas morrisse. Broca não diria como felinto, duramente, que o soneto deste era uma droga. Com irônica generosidade, lhe faria sentir a ruindade da lira. De espírito francês, em cujas lições se formou, terá aurido o ceticismo indulgente e aberto para a vida. Creio que o padre Jérômi Coinar, relação literária da sua juventude, continuou velando mais a seus olhos do que todas as invenções do Ramon Novar. Inteligência curiosa, hábil e equilibrada, soube compatibilizar jornalismo e literatura, que, afinal, não são inimigos mortais. Seu livro, Excelente sobre o Ambiente Literário Brasileiro, no 900, deu-lhe uma notoriedade que deve tê-lo surpreendido, mas que não capitalizou em vaidade. Como vivia para a literatura e dela soubera tirar seu meio de vida, tinha-se por satisfeito, sem cobiçar o suplemento de favores e privilégios que, não raro, fazem o intelectual invejar tanto os não intelectuais bem postos no século. Era, sobretudo, um espírito conversível. E quem se aproximou dele e ouviu contar anedotas do mundo das letras ou aventuras de sua viagem de madureza a Paris, não deixará de sentir saudade de Brito Broca, o homem que escondia as palavras por trás da mão, tapando a boca, porém, não o talento, a graça e o coração limpo. Um abraço e até a próxima.